O bonde passava, ficava todo mundo assim, o ponto era bem em frente, aí o bonde parava assim e elas duas na janela assim. Aí o bonde ficava todo mundo olhando pros peitos delas. Alô, Tijuca, você tá no cancioneiro, desde os sambas de terreiro até o pop nacional. Tim Maia, Jorge, Beirasmo, Carlos, o Aldir e o Roberto fazem seu manancial. Buscar a redenção, por meio da canção, é mais que obrigação, é possibilidade. Pro bairro, tradição, história da nação, vir contra balançar o peso da bela e terrível cidade. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Divino, insano, tempo de menino é muito mais suburbano. Desde os cafezais e memoriais, de tantos barões que batizaram ruas. Aos tempos de após, já industriais, fios que teceram as histórias suas. Fábrica, pitou, moleque, vai pra escola. Lambi, lambi, registrou, rei, rainha, pião, bate bola. Pique, chafares, volta de charrete E no carnaval do asfalto, beijo e confete. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Divino, insano, divino, insano, divino, insano. Divino, insano, viciando, como disse, te dur ents. Divino, insano, viciando, 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 vivia e confete. Na, 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 na Na, 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 na Hey!